Olá pessoas que acompanham o canal, estamos aqui para mais uma rodada de teste de hardware Oficialmente o quadro com mais vídeos aqui, então se você gosta, parabéns, porque a gente faz bastante vídeos E agora trazendo um jogo que já foi pedido uma vez, há bastante tempo, assim, por alguém que não sei quem foi Né, talvez eu coloque aí na tela se eu achar A gente hoje vai rodar GTA 4, que é basicamente um tutorial de GTA 5 Então, né, não sei, né, pelos requisitos mínimos, roda, né, mas... O LED deu uma piscada ali no fundo, LED fica ligado E hoje o teste vai ser diferenciado do que a gente vai fazer um teste com overclock Ah é, a gente vai testar com overclock, porque a gente já fez um vídeo, mas é mais ou menos aquele vídeo Que é, ah, overclock na prática, tipo, realmente testando overclock Só que naquele tempo a gente tinha um pouco de medo, então a gente não colocava overclock no tudo E quase nem teve diferença, mas hoje a gente vai testar Então é isso e roda entre Xablau lau lau, xablau lau lau Ó, seguidos meus queridos, nós vamos botar agora aqui, ó, sabe onde? A gente vai botar no low, é, ó lá, a resolução, 1024768 e o resto a gente vai botar no low Enquanto ele vai colocando aqui a configuração, eu vou explicar o que basicamente é o teste adver A gente faz o teste numa configuração que é um Core 2.0 e8400 de 3 GHz, uma 9500GT de 1 GB, 4 GB de RAM DDR3 e é isso aí, o mais importante A gente tem benchmark Então é isso, os gráficos estão tudo no mínimo aqui, então vamos começar os testes, então A gente ia fazer o benchmark, mas por algum motivo crasha no meio É, o benchmarking crasha, às vezes nem abre É, vai entender Então talvez não tenha explosões e coisas do tipo, porque a gente é recém abrindo o jogo, sabe? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto